A vida, viver a vida que eu vivo, ser black, cantar alegre e unido, lutando, o nosso sol é uma luta, É swing, sentimento, força bruta, a voz, sai de dentro de nós, a voz, sai de dentro de nós, E a vida, viver a vida que eu vivo, ser black, cantar alegre e unido, lutando, o nosso sol é uma luta, É swing, sentimento, força bruta, a voz, sai de dentro de nós, a voz, sai de dentro de nós, O mundo parou, parou pra escutar, pensando que a gente não ia chegar, mas a gente vai cantar. A vida, viver a vida que eu vivo, ser black, cantar alegre e unido, lutando, o nosso sol é uma luta, É swing, sentimento, força bruta, a voz, sai de dentro de nós, a voz, sai de dentro de nós, E a vida, viver a vida que eu vivo, ser black, cantar alegre e unido, lutando, o nosso sol é uma luta, É swing, sentimento, força bruta, a voz, sai de dentro de nós, a voz, sai de dentro de nós,